E os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela corre o rio assim Está provejando e escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Oi galerinha, tudo bem? Estão aí dentro de casa se cuidando? Eu também, eu evito o máximo sair Eu só saio mesmo quando é necessário, necessário mesmo ir ao mercado Comprar uma carne, comprar um pão Só, eu já comprei farinha, eu já comprei fermento e agora vou fazer um pão Mas que tal a gente fazer uma panqueca? Vocês gostam de panqueca? Panqueca recheada ou panqueca sem recheio? Eu amo panqueca, minha mãe fazia muito panqueca pra mim Era muito gostoso, era uma delícia Eu não deixava nem um pouquinho no prato Eu comia tudo Então eu vou mostrar pra vocês uma receita de panqueca E você vai com a ajuda da mamãe e do papai fazer essa receita Na internet tem muitas e muitas variadas receitas de panqueca, tá bom? Não precisa ser igual a essa que eu vou mostrar pra você, tá? Então preste atenção na ordem, olha Você vai precisar de meia xícara de farinha de trigo integral Ah, eu não tenho farinha de trigo integral Então usa essa farinha que você tem em casa mesmo, tá? Vai precisar também de meia xícara de farinha de trigo branca Você pode usar uma xícara, duas xícaras, né? Ou uma xícara, tá bom? Terceiro passo, vamos lá Uma xícara de leite Vamos fazer uma panqueca, hein? Preste atenção Número quatro Um ovo Um ovinho Uma pitada de sal Separa aí azeite, tá bom? Porque você vai agora Misturar esses ingredientes E vai bater no liquidificador Menos o azeite Você vai misturar aí Com a ajuda da mamãe e do papai Vai bater tudo no liquidificador Até ficar homogêneo Ficou homogêneo Pegue uma frigideira Pegue uma frigideira Unta com azeite Aqui, ó Unta a frigideira Despeja a massa E se você quer a massa colorida Você coloque aí, ó Dentro do liquidificador Pedaço de cenoura crua Eu quero uma massa rosa Então pega um pedaço de cenoura crua E coloca ela na massa Eu quero um laranja Ou vermelho Ou rosa, né? Usa beterraba Eu quero verde Usa folhas verdes, tá bom? Folhas de espinafre Tem outras folhas aqui Pra bater também Folhas de ervas variadas Tá bom? Você bate lá Mistura tudo Que vai ficar bem colorido Bem bonito Você pode comer recheada Ou não Tá? Uma vez capricha Tira foto depois Manda pra mim Essa deliciosa panqueca Que eu também vou tentar fazer em casa Usando esta receita colorida Que eu tenho aqui No livro de vocês Tá bom? É o livro da família Que está aqui comigo Porque é hora da merenda E eu vou comer Essa panqueca colorida De todos meus irmãos Beleza, turminha? Capricha E não esqueça De tirar uma foto Na hora que você estiver ajudando Papai e mamãe Preparar Esta deliciosa panqueca Certo? Um beijo Bom apetite Se cuidem